Fala, massa do galo! Muito bem-vindo a esse pós-jogo aqui no canal do Bolivar, ainda mais depois de uma vitória maiúscula, 2x0, em cima do São Paulo, no Morumbi, com mais de 53 mil pessoas, né? A gente sabe o quanto é difícil o Atlético vencer lá, vale lembrar que já fazia seis anos, cinco partidas, o Atlético não saía vitorioso enfrentando o tricolor paulista nos seus domínios, né? A grande mudança para o jogo de hoje é a versão suspenso, entrou o garoto, o jovem, Matheus Mendes, e deu conta do recado, é um dos destaques, nós vamos falar. Outra mudança é o Iorra, né? Que entrou no lugar do Zaratio, lesionado. Logo aos 50 segundos de jogo, o primeiro cartão amarelo, foram 11 no total, mas o primeiro para o Gemerson, né? E logo depois, dois minutos depois, uma blitz do São Paulo. Agora, aos três minutos, um minuto depois, uma falta da intermediária, a 38 metros de distância, e o Hulk, com a qualidade dele, realmente o super-herói atleticano, acerta um chutaço, faz um golaço, inclusive mais um de falta nesse campeonato brasileiro. Brasileiro, já havia feito alguns de falta no campeonato mineiro, no campeonato brasileiro também, e esse, realmente, um golaço. Trajetória da bola, como é que ela viaja e morre na gaveta do goleiro Rafael, que passou pelo Atlético. Agora, depois disso, o Atlético muito bem postado. Esse é um outro ponto positivo dessa partida, né? E como eu disse, o Matheus Mendes, um destaque. Aos 33 minutos, por exemplo, eu posso lembrá-los aqui, que ele sai jogando, faz um lançamento na ponta direita para o Pavon, então, mostrando também qualidade para sair jogando. E o primeiro tempo foi isso, o Atlético muito bem postado, o São Paulo sem conseguir entrar na defesa do Atlético, e uma defesa realmente atuando muito bem. Partidaça também do Igor Rabelo, do Arana, do próprio Batalha, depois, substituições no intervalo, o Gêmeos já estava amarelado desde o começo, deu lugar também para o Maurício Lemos entrar, e ele também foi bem no sistema defensivo do Atlético. O Atlético, muito bem, no segundo tempo, conseguiu suportar a pressão do São Paulo, que era natural, né? O São Paulo que promoveu a estreia do grande Lucas Moura, que jogou muita bola com a camisa do Paris Saint-Germain. Eu, quando estava lá, acompanhei muito de perto, e depois foi para o Tottenham, né? Mas, você vê, o próprio Lucas Moura, que fez o pênalti no Patrick, que foi um dos que entrou no segundo tempo também, entrou muito bem o Patrick. Além de ter sofrido o pênalti, muito bem convertido pelo Pavon, num momento muito complicado, porque o Atlético era muito pressionado, então esse 2x0 deu uma tranquilidade, mas o Patrick viria a ser protagonista novamente, numa arrancada pela esquerda, onde com muita qualidade, com muita clareza, ele acha o Hulk ali, debaixo das traves, e o Hulk, dessa vez em Hulk, talvez tenha sido o gol mais fácil, mais perdido da carreira inteira do Hulk, que não é de perder gol, sim. A bola quica, e ele mesmo debaixo da trave, a bola passa acima do travessão. O Atlético, como eu disse, muito bem postado, lutando, competitivo, jogando, indo para cima, quando precisava escapar para tirar um pouco da pressão, e o árbitro acabou dando 11 minutos para a reclamação do Filipão, e nossa pressão também, né? Porque poderíamos ter matado o jogo nesse 3x0, se o Hulk tivesse empurrado para as redes, mas enfim, e aí o São Paulo tentou de todas as formas, mas, como eu disse, para benizar a defesa do Atlético. Um ponto que chama a atenção, né? O Atlético fez dois gols de bola parada, eu não lembro de grandes defesas do Rafael com bola rolando, né? Então, esse é um caso a se observar. Mas de positivo, o Matheus Mendes, sem dúvida alguma, o grande destaque, porque no lance antes do pênalti para o Atlético, ele defende uma bola do Caleri, e, poxa vida, caprichosamente, ainda bem, a sorte é a nosso favor, né? Ela bate na trave, e ali aquela defesa dele foi realmente decisiva para que a gente conquistasse os 3 pontos. Na verdade, em termos de moral, valeu muito mais do que os 3 pontos, porque a gente sabe, quarta-feira, 9 e meia, no Alianza Parque, tem o jogo da volta das oitavas de final. Eu já estava confiante, confesso, antes desse jogo do São Paulo. Acho que poderia acontecer alguma coisa e vir com a virada. E aquele golaço do Hulk, sem dúvida alguma, virou a chave, mudou o astral, e essa vitória realmente dá muito mais moral, leva realmente a confiança desse grupo para essa grande decisão diante do Palmeiras. Então, eu acho, acredito, penso que temos todas as condições do mundo. Agora, tem que julgar assim. O resultado que nos favorece é 2x0, né? 1x0 vai para a pênalti, vai. Ok. Mas nós temos que julgar para fazer 2x0, tá certo? Assim como a postura que nós tivemos hoje. Um time competitivo, valente, solidário, que era o que vinha faltando no time do Atlético, e é o que não teve no jogo de ida, na quarta-feira passada, na Libertadores. Mas é isso. Quarta-feira é outro jogo, é uma decisão, vem de duas desclassificações diante do Palmeiras, e está na hora de honrar o que nos define o galo forte, vingador, tá certo? Então, com muita atitude, com muita bola, com muita entrega, eu acho que o Atlético, acredito que o Atlético tem todas as condições de reverter esse resultado e, enfim, sair classificado. É, sem dúvida, o jogo do ano para o Atlético, e eu acho que essa partida e essa vitória diante do São Paulo vai dar um moral diferente para que a gente conquisse esse objetivo. Tá legal? É isso que eu tinha por aqui desse pós-jogo, dessa vitória maravilhosa do Atlético, com esse colácio do Hulk e com essa grande partida do jovem Matheus Mendes. Tá legal? Se gostou do pós-jogo, já está seguindo o canal, já deixa o like, ativa as notificações, pegando um jeito aí, e vem muito material bacana que nós estamos gravando direto lá do Bar do Salomão, um podcast diferente com grandes personagens, com grandes atleticanos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá legal? Nos vemos! Um forte fraternal e alvinegra abraço!